Elisa Jane Scanlon é uma atriz australiana, cujos papéis incluem Tabitha Ford em Home and Away, e é uma crele na minissérie da HBO, Sharp Objects, pelo qual ela recebeu aclamação da crítica por sua performance. Scanlon nasceu em Sydney, Nova Gales do Sul, na Austrália, e tem uma irmã gêmea não idêntica chamada Annabelle. Enquanto cursava o ensino médio, Scanlon foi escalado para o papel recorrente de Tabitha Ford na telenovela Home and Away. Scanlon estrelou como o personagem titular no corta-metragem de 2018, Grace. O divisor de ergos na carreira de Scanlon foi como Emma Crele na minissérie de thriller psicológico da HBO, Sharp Objects, ao lado de Amy Adams e Patricia Clarkson, pela qual recebeu aclamação da crítica e do público, sendo até o momento, seu papel de maior expressão na televisão e nos Estados Unidos. Scanlon fará sua estreia no cinema no filme de Greta Egerwig na adaptação do livro Little Women, de Luisa Mayolkut, coestrelado por Salose Ronan, Emma Watson, Florence Peele, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Laura Derna. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.